Bom dia pessoal, vamos lá, o seu congresso de resumos do Bitcoin, o Bitcoin é uma moeda digital que consiste em sua moeda, deslocalizada e também o que se transformou com a alternativa. Apresentada em 2008 por um programador ou um grupo de programadores de seu dono Satoshi Nakamoto. Muitas pessoas pesquisam quem foi o criador do Bitcoin, quem é esse criador do Bitcoin, só que não tem resposta. O criador do Bitcoin, se foi uma pessoa ou outra pessoa, estaria no ar até hoje. Ele se denomina Satoshi Nakamoto. Essa é a unidade do Bitcoin, chama-se de Satoshi. Já devido a existência do homem, a grande grande do criador no caráter de saberes. Sabendo que, com certeza, é um grande milionário. A tecnologia blockchain, a cadeia do golpe, em inglês, é um índice de dados distribuindo que tem a função de limitação de contabilidade pública, onde estão registradas as plantações do Bitcoin. O blockchain, para que você tenha conhecimento, é a tecnologia que envolve o Bitcoin. Então, a cadeia do golpe, ou minerada, tem a função de incorporar a mineração, que trabalha para ser concentrada, para as minerações que podem ocorrer de forma descentralizada, tem acesso, que foi feito ou não, para as minerações. Por que o Bitcoin é tão importante e está em tanto crescimento? Porque ele é descentralizado. O que é descentralizado? Ela não tem um órgão, um órgão específico, ou um banco específico. É por isso que a mulher já teve 300 anos nos últimos tempos. Porque não tem postes. Isso faz que a mulher pensa bastante. Portanto, um poste é algo que a gente não rodeia. Burografia, entendeu? Não tem burografia. E a barca política não existe também. É isso que faz o que foi recensando. Um outro detalhe, que faz o blockchain, é que as pessoas que compram, que vendem, através da carteira de barro da aviante, tem acesso, qualquer pessoa tem acesso, através do seu voto, para saber se a aviação foi efetuada com os pés ou não. Porque para ser efetuado, como na aviação, parte da blockchain. No caso, chegue no Google, coloque sua carteira de disciclone, que você comprou se é necessário o valor ou o vendeu, e você tem acesso a saber se foi compensado aquele valor ou não. Interessante isso. Foi o que me faz, porque essa moeda ganha tantos valores a cada dia, porque as pessoas podem remitir esses paradigmas de vantagens, um posto, uma destaca. E o de disciclone é estabalma muito rápido, para que procura surgir essa cidade de abertura. Esse é o resultado. As trovações. As transferências do de disciclone de moedas na rede de disciclone, ocorrem para as trovações entre o endereço e o endereço, e o destinatário, somado o posto, com até 24 caractérias chamadas de carteira de disciclone. Só que essa carteira, como eu estava vendo aqui, é um detalhe importante para quem é mesmo a sua. Porque o de disciclone, não só o de disciclone de moedas, é só a carteira. Você faz o cadastro, nessa carteira, e até 24 caractérias, contém letras e números, as pessoas que você quer tocar, segurando, a gente copiar, e você encerrar uma letra e um número de carreiras. Porque o número não tem como montar na carreira. Esse é o grande problema para quem não tem conhecimento. E a gente tem conhecimento mesmo. Porque se você não tem total, assim, ter aquela certeza de conferir, antes de ter uma transação, depois que você quiser, já é. Entendeu? E ter total atenção nessa parte aí, de transação e transação. Aí, por exemplo, uma carteira, uma carteira digital de disciclone, armazena as informações que são necessárias para ocorrer as transações da fita moeda. Eu trouxe aqui, por exemplo, as minhas carteiras de disciclone. Eu vou observar ali. Tem... Eu deixei bem identificado as carteiras. Observem que tem os vídeos de marinhos, com êxitos e números. Isso você descopiar mesmo na íntegra, colar e conferir antes de especular a transação. Porque, como falei, tem os métodos. Eu vou fazer coisa aí, beleza. Depende tudo. A cronologia. Em 2009, a revista foi começa a funcionar com o lançamento do primeiro cliente de discônia, da opção e a edição das primeiras discônia. Em 2010, o preço inicial dos discônia foi definido por pessoas dispostas da discontal. As transações iniciais incluíam, por exemplo, a compra de uma fita por R$ 10.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00. Então, aqui está, atualmente, que é pouco mais de R$ 25.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00. E que são moedas? Muitas delas valem menos no mercado. Outros são chamados de scan. Porque as pessoas investem no dinheiro, e ela simplesmente dá uma falida no que vende em seu dinheiro. E daí é muito importante, porque a gente precisa muito de mercado, não o mercado que não é para as pessoas. A gente precisa precisar muito nisso, porque cada uma moeda dessa tem uma tecnologia diferente, uma proposta diferente, como, por exemplo, a Litecoin. a Litecoin custava, ano passado, no início de janeiro, um pouco mais de R$ 10.000,00. Outra Litecoin custava quase R$ 10.000,00. No áudio dela, ela vai ter mais de R$ 1.000,00, R$ 1.000,00. Como é que foi? O Bitcoin Cash também é muito boa, ela chegou a R$ 64.000,00, R$ 1.000,00, 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 R$ 1.000,00. O Bitcoin custava R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00. Ou seja, para ter um Bitcoin e vender por R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00. Lembrando que em janeiro de 2017, o Bitcoin custou R$ 2.000,00, um pouco mais de R$ 1.000,00. Quem comprou o Bitcoin em janeiro de 2017 e guardou o zero milhão, estava com o dinheiro que me apresentou, 79 reais, 90. Ele teve uma queda, não só ele, não só o criptomoeda, mas o criptomoeda, o criptomoeda, o criptomoeda, quando ele despega, ele cai, todas as moedas, vai junto com ele, vai junto com ele, porque não faz tudo. Aí eu pensei aqui também, muito interessante, falar sobre a Nano. Essa Nano, ela disse o mais enorme, ela antes era chamada de high-box, é o criptomoeda que apreceu bastante no mercado, ela atingiu um pouco mais de 100 reais na unidade, ano passado, bateu o governo. Ela teve uma queda, devido ao Bitcoin, só que ela é um criptomoeda diferente, por quê? Porque até as transações dela são efeituadas na hora, só para as explanações instantâneas, e isso faz com que a moeda cresça mais o valor. O outro detalhe da Nano é que ela não tem taxa de transação, que faz uma boa propena, não tem taxa, isso faz com que a criptomoeda evolua mais o valor, e as pessoas procuram muito investir nela, devido a ela ser muito rápida, sem instantânea, e também ela não tem taxa. A lupotacologia tem muito boa, só para a psicologia e a sua proposta. A lupot, ela é um pouco diferente da grande maioria, porque as manifesta moedas, elas são descentralizadas, ou seja, ela não tem nem moto, nem nem banco, que são os que investem nelas, que são proprietários. Já a lupotacologia é diferente, ela é constituída com um criptomoeda espanteio, como por exemplo, o Santander. O Santander tem que fazer com a lupot, ela é constituída com a lupot, no banco de Santander. É tanto que ela tem que falar, até no ano de novembro passado, ela distribuiu de forma bem progressiva, ou que ela está em queda também, mas eu tenho dito, nessa moeda, eu tenho uma boa quantidade dela, eu acredito que ela é gravar milhares, mas não está bastante, porque é uma proposta diferente das demais. Em relação à iota, que eu coloquei ali, essa iota, ela vai ser, vai dar um pouco de falar, porque a iota, ela participa da tecnologia futurista, da tecnologia quântica, e ela foi totalmente, o criador de criptomoeda, fez totalmente nessas coisas. Ela trabalha na cifra de informática, e também fala, às vezes ainda fala, na cifra de si, em sistema de financiamento. É uma criptomoeda voltada para o futuro mesmo, e ela também volta em uma tecnologia diferente. Ela não usa blockchain. O mercado de criptomoedas, a tecnologia dela é voltada para a tecnologia blockchain, e ela não. Ela é uma outra tecnologia, ela é chamada temple, a iota. E o Brasil, está aqui com um é de agora, que não estava há pouco tempo, e os nomes dela se chamam nióbio cash. Esse nióbio cash, para quem é o Fernando Bolsonaro, já conhece a palavra nióbio. Ele deve ser demonstrado em um nióbio, porque, por ser o minério brasileiro, eu tenho uma grande parte do Brasil, uma grande parte da unidade, mais uma das mulheres, para se concentrar no Brasil. Sua proposta é muito boa, eu estudei com a sua proposta, inclusive, eu tenho boas unidades, que eu minerei, e estou guardando, porque está barato no momento, e eu vou guardar, porque eu vou autorizar, eu irei vender, e essa é o meu outro crédito. Muitos dizem que não vai autorizar, porque é brasileiro, as pessoas moram no Brasil, e ficam o Brasil, com a internet brasileira. Outras pessoas acreditam, enfim, quando eu estudei, está muito barato, eu comprei grandes novidades, e guardei, porque está valorizado, e eu estou guardando. Enfim, eu deixei aqui. O meu Facebook, o meu Instagram, o meu WhatsApp, e o meu canal no YouTube, também, que é o meu opções, você tem a vontade de apertar, e comentar a sua dúvida, e o meu canal. E aí, quando vai, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar.